Nesse vídeo irei dar ideias de roupa para Patricinhas e também irei mostrar como ter vários itens grátis de Patricinhas. Oi gente tudo bem? Eu sei que VCs se amam vídeos que tem tema, então vim mostrar nesse vídeo itens e ideias de roupa. Então deixem o like e se inscrevam no canal, assista até o final do vídeo para não perder nenhuma ideia de roupa e nenhum item grátis. Vamos lá! Nesse jogo você tem que chegar no nível 8 para conseguir a roupa de líder de torcida rosa. Para chegar no nível 8 volte você vai ter que fazer as missões. Eu tô no nível 5 e aí você precisa completar lá o que tá. Lá em cima tá escrito use um emote na Siber Arena. Aí você vai indo fazendo missão e é basicamente isso. Você vai fazendo o que eles colocam lá em cima. E é isso vamos para o próximo item. Nesse jogo você vai ganhar uma bolsa rosa linda. Eu vou ensinar nesse jogo e em outro pra você ter. Dois bolsas rosa. Você vai naquela lojinha que tá cheio de manequim. Pega a rosa. Denham uma bolsa rosa. Linda. Vamos pra próxima bolsa rosa. Esse jogo acho que VCS já devem conhecer. Bom essa bolsa e muito linda e acho que todo. Mundo vai gostar. Você vai ter que estar em um certo nível. Pra receber a bolsa e aí você precisa trabalhar. Precisa comprar móveis e enfim. Você vai ter que pegar as comidas que vai estar no canto de pedir. Aí depois você vai fazendo lá entregando os pedidos e aí vai contratando as pessoas aos poucos e também. Abre os baús espalhados pelo mapa. Eu estou fazendo um pedido pra mostrar pra vocês. Entregando o pedido. Agora vou ensinar como comprar os móveis. Bem aqui. Compre principalmente itens que dá popularidade para ter mais clientes no seu restaurante. Nome do jogo Mielukitkafi. Precisa do nível 25. Bom a que são mais coisas pra você comprar. Vamos pra as ideias de roupa. Para conseguir o cabelo o mapa é Sunsilk Sheet. Não sei se ainda dá pra pegar. Se você não sabe como ter Tirt eu recomendo. Você ver um vídeo no YouTube específico sobre isso. Próxima ideia de roupa. Próxima ideia de roupa. Próxima ideia. Próxima ideia. Música Foi esse o vídeo, espero que tenham gostado, tchau!